E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera Aqui que foi E hoje Um vídeo de Roblox Eu estou aqui Eu vou ficar pequeno aqui Ó gente Eu vou ensinar vocês como Fica pequeno Tem um negócio de configurações Tem aqui em Close Sizer Close Sizer Aí você vem, coloca Um, um, pronto Pequeno, pequeno está ativado Ah não, peraí Eu não testei um negócio, peraí Eita Vou testar Ah, não dá Pensei que dava Vou dizer que dava para colocar Mas não dá Que triste Tristeza Show Pronto, já estou ganhando gema também Eu estou querendo só vir aqui mesmo Só para Eita Deu uma alagadinha Mas foi né Deu uma alagadinha A véia é sempre eu né O segundo é sempre eu Vem Ela já morreu? Não está viva Ah, estou nem aí véia Eu estou muito forte Passou uma moto aqui agora Vai Vem aqui agora Você vai morrer Tome E tome Se inscreve também no canal Gente E deixa o seu like aí Já matei outro né Eu sou desse Eu sou desse Colequequeue Gênei Stranded Colequeue Matei outro Mata muito bom aqui Estão muito bom Eita O meu amigo está aqui É Vem aqui ó Aqui Aqui Ai Ele matou Como assim véia? Como ele me matou? Ele me pisou Eu entrei debaixo da terra Tá Gente, o meu desafio aqui mesmo É só ganhar esse ninja aqui Que dá muita velocidade E eu fiquei em primeiro, olha que maravilha Eu fiquei em primeiro Olha que maravilha Eita, vou colocar 56.6 Eita, 67 Chega, vai? Não Vou colocar 45, vai, vai? Vou colocar 35, vai? Eu preciso então, né? Eita, eita Vou matar eles Tome, me tome Ah, vou te matar também, irmão Eu tinha matado, né? Matei Eu sei que a gente é amigo, mas Eu preciso aí te matar Tome Tome, morreu É que tô de boas, velho Eu tô muito forte Tô com 5.000 já E aí, velho E aí, velho Eu já É, olha Confira aí Os vídeos que tão Aí na descrição e se você não sabe, se inscreve também no meu outro canal secundário que é o Mundo Pokémon, que eu faço conteúdo de Pokémon. Então é isso, né? Isso. E também me perguntaram, mas tá, cadê a intro do Mundo Pokémon? Ah, gente, o Mundo Pokémon vai começar já hoje. Pra quem não sabe o horário, o horário é de dia, que é desse canal que eu tô gravando agora, e de noite é do Mundo Pokémon. A gente trabalha desse jeito. A gente precisa ficar forte aqui nesse jogo. Eita, esqueci de colocar a skin, ó. A skin aqui. Olha, a minha skin é roxa, aí apareceu o que? O negócio roxo. Que legal, né? É o pior que eu subo muito rápido. Eu tô querendo entrar nos torneios agora, caso que eu tô muito forte. Exceto, eu tô muito forte. O grande dele, ó, desse grande aí, caso que ele não sabe quando ficar pequeno. Eu acho, mas provavelmente ele não sabe, caso que poucas pessoas sabem. Poucas. A maioria não sabe. A minoria sabe. Eu tô no meu, dessa minoria. Eu tô no meu, dessa minoria. Eu tô no meu. Tá, o meu, da entrou. Aquele fraquinho ali. Vai, pá. Agora aqui vai ficar muito fácil, por causa que eu sou super forte. Eu tô no, eu tô no, no classe tanque. Então, eu tanco muita coisa, né? Aquele é buf. Olha o estu tanque. Agora é isso aí. Vamos lá. Eu não tô no meu. Eu tô no meu. Eu não tô no meu. Eu quero que eu tenha que eu fazer, né? Que louco, cara. Dá sacanagem, velho. A boca veio na arte e na força do céu. Tudo bom. Caraca, eu fiquei sacado longe, velho. Mas... Caraca, isso que eu fiquei sacado longe de longe. E eu fiquei segundo que eu nasci. Meu Deus, olha pra mim. Eu tô voando. Eu tô voando, meu Deus. Eita. Tô caindo? Tô caindo. Alguém me segura. Alguém me segura aí. Não. Olha. Uma ilha. Caraca. Eu não sabia que tinha. Ah, é dos Rebirths, provavelmente, né? Dos Rebirths. Não, ela bateu tudo. Tom. 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 Você não toma antes, cara? Ah, possível. Tchau. 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 tá muito fácil tá muito fácil esse jogo gente eu vou dar um corte aqui pra pra a gente entrar já em outro torneio tá então espera aí voltei galera pronto aqui já tô no torneio né esse cara aqui mano não sei como ele consegue me travar ah só fica no 1 é aí tem que colocar no 5 que eu acho que é melhor que isso não quer ficar desse tamanho eu quero ficar pelo menos do 2 ó pronto ó tô no 2 o 2 o 2 o 2 é assim acho que já aqui já dá uma panca e já dá pra disfarçar aqui é só forte não 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 cara irmão, eu sou esse o último eu tô muito triste com isso e terceiro agora eu vou ficar aqui então se você gostou se inscreve e deixe seu like então tchau